Oi, eu vim anunciar que a gente vai ter dois vídeos por dia, então vai ter o Redrift todos os dias, quem amou? Gente, o jogo tá sem som, bugou horrores, o som, cadê? Ficou um clima tão pesado. Que horas vai lançar o set pra mim jogar ele, hein? Vai ser a minha vez de dar soco na costela de fada. Eu quero fazer umas 5 cirurgias plásticas no maluco, Smid. Ai, claro que eu caí top. Ai, gente, quem são as pessoas da top lane? Que lijo. Ai, cancerígena. Deixa eu ver, gente, qual vai ser o sabor de cereja que vai explodir na minha boca? Gente, vamos jogar de Garen, fazer a cota hétero. Meu coração e espada, sempre por Demacia. Ai, gente, que voz gostosa. Você vai jogar de Garen? Não. Existe algum segredo em jogar de Garen? Também não. Ele fica tão pequenininho nas outras skins, comparado a 10. Olha, parecendo um cavalo. Nossa, eu e o Fih está quase sentando na calçada pra pedir mais mola. Ai, gente, lá despelhado. Não. Dá uma guarda aqui pro meu companheiro. Pro meu forte companheiro. Eu que estou acostumado a ouvir a Lux gritando Demacia com a voz de acidente. Tá com feisão. Eita, gente. Eu dou uma paulada na cara dele. Ele é longo alcance e curto alcance ao mesmo tempo, né? A vitória nos aguarda. Tô sentindo. Tô sentindo aqui na minha coluna. Combata a infâmia. Não cala a boca, né? É bem irmão da Lux mesmo. Eu não hesitarei para o alto. Para proteger nosso país. Ai. Ai, que ódio. Olha a vida dele. Ai, que ódio. Ele fez eu gastar minhas frutinhas mel. Reduzi o dano sofrido por dois segundos. Acho que dois segundos é suficiente. Ele não tem dano mesmo. A não ser que eu feed ele. Gente, é esse daqui que eu melhoro? Não tem Megaren nesse canal aqui, né? Não é possível. Aí o Flash. Mulher, você soltou a minha mão de uma forma tão forte. Será que eu peguei o Garen dele? Porque eu acho que eu me sentiria melhor indo contra Garen. Ixi, gente. A Lux. Fazendo a larde lá em cima. Tá. Eu disse que não tinha segredo de jogar de Garen. Gays. Sempre desmerecendo as divas pop dos outros. Uma grande diva pop dessa daqui. Ó, do tamanho da estátua. Ah, fiz que estátua grande. Por demácias. Ui. Vai dando lacrada de... De homem. Como que é o nome dele mesmo? Tchau, Jason. Eu acho que você fede que você tem cara de gay. Então você vai morrer agora. Pra você lugar de ser otário. O cacete que ele vai. Eu acabei de me matar de novo. Não é uma lane que eu gosto muito de jogar porque tem aquele solo Q. Fico o dia inteiro coçando o rabo com... Com essa gente aqui, ó. Dessa lane. A única que dá lacrida aqui é a... A menina Cis lá. A Kali. Gente, por que eu não tenho dano nas coisas? Se eu recuar mais do que isso daqui, eu vou parar lá na base. Você pegou minha fruta mel. Você é um vagabundo. De verdade? Eu estou precisando de ajuda mesmo? Ai, gente. Eu ia travando horrores. É pra combinar com a jogabilidade de centavos. Normalizem no que stop. Deve ter 15 wards aqui porque ele tá seguindo exatamente os meus passos. O meu sonho é você se comenta assim. Não, relaxa. Ele é counter do Garen. O problema não era você. O meu flash, depois de ter dado dois de dano. Consegui nem assistência, viu? Em nome do rei. Vai, Jinx. Fambute teu, gente. Eu criei um monstro. Nunca se esqueça pelo que lutamos. Eu não hesitarei. Travai bomba. Demacia. Eu vou bem embora. Medo é o primeiro de muitos inimigos. Perca a esperança. O report dessa partida aqui, eu ia aceitar. Atacar. Enquanto puder me levantar, eu lutarei. Medo é o primeiro de muitos inimigos. Mantenho a determinação. Gente, eu tô 0-4. Mas meu time inteiro tá horroroso. Meu Deus, é pra combinar comigo. Gente, eu tenho uma novidade. Eu acho que eu vou conseguir levar a torre. Mas você é um insuportável, viu? Mas parabéns pra você. Ganhou o prêmio. Gente, só eu levei a torre e a culpa é minha? Aí que eu ia temer mesmo, né? Com o seu KDA. Por que essa partida ainda existe? Eu matei alguém. Se eu cair top de novo, eu vou de look top. Ah, tô até anestesiado já. Não sei mais o que eu tô fazendo. E assim encerramos o jogo, perdendo pra uma Lux. Garen perde pra Lux? Todo mundo perde pra Lux. Deixa eu ver. Eu tenho 12, 13, 14. Agora são 14 derrotas seguidas. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não gostei. Eu não gostei.